Considerada a região de maior biodiversidade do planeta, a Amazônia abrange 59% do território brasileiro com o maior bioma no Brasil, e nela podemos encontrar um rico bioma que tem uma grande biodiversidade de frutas exóticas diferentes e curiosas que você irá conhecer hoje. Eu me chamo Cecília e hoje no canal Inspirando você vai conhecer as 10 frutas típicas da Amazônia mais incríveis e curiosas. Número 10 Castanha do Pará A castanha do Pará é uma semente que nasce através da Castanheira do Pará, uma árvore típica da Floresta Amazônica, a sua árvore costuma nascer no meio dos matos e pode alcançar de 30 a 50 metros de altura, sendo ela uma das maiores árvores da Floresta Amazônica. O seu fruto é esférico, arredondado, se parecendo com uma bola e lá dentro fica as suas amênguas ou nozes, onde a sua casca se divide. O seu fruto tem uma polpa branca e saborosa, que tem um sabor suave e agradável, sendo ele revestido por uma casca fina e brilhante. Além disso, o seu fruto possui o alto valor proteico e calórico, sendo ele rico em selênio, um mineral importante para combater os radicais livres presentes no organismo. Número 9 A chachairu Conhecido popularmente como A chachairu boliviano, a sua frutinha é típica da Amazônia, sendo ela bastante rara de ser encontrada aqui no Brasil. A sua árvore costuma nascer no meio dos matos e pode alcançar os 12 metros de altura. A sua frutificação acontece de dezembro a fevereiro, porém pode ocorrer outras frutificações no decorrer do ano. O seu fruto é arredondado meio alongado e tem uma casca amarelada ou alaranjada, se parecendo com o mangostão da Índia, sendo ela considerada uma das melhores frutas do mundo, que é muito apreciado pelas pessoas. A sua árvore, quando adulto, frutifica em grandes quantidades, chegando a produzir mais de 6 mil frutos por árvore. Número 8 Tomate de índio O tomate de índio é uma frutinha rara, nativo da Amazônia Ocidental, sendo ele conhecido popularmente como cubil, manacubil ou tomate de índio. A sua planta costuma nascer no meio dos matos, em forma de um pequeno arbusto, sendo ela uma planta herbácea e semi-lenhosa que pode alcançar os 2 metros de altura. A sua plantinha é muito parecida com o pé de gilom. Os seus frutos são arredondados ou alongados, e tem uma casca fina, sendo eles amarelados ou avermelhados, se parecendo com tomates. A sua polpa é branca amarelada, com pequenas sementes no seu interior. O seu sabor é doce e ácido, sendo ele ácido lá, podendo ser consumida de forma inatura, ou mesmo como legume, em diversos pratos salgados. Número 7. Sapota dos Solimões A Sapota dos Solimões é uma frutinha rara, nativa da Amazônia Ocidental, também conhecida popularmente como Sapota do Peru ou Chupa Chupa. Quando encontrada na Floresta Amazônica, em estado nativo, chega facilmente a ter entre 20 a 30 metros de altura. Porém, quando cultivado em pomares, dificilmente passa de 8 a 10 metros de altura. A sua planta produz grandes quantidades de frutos, de cor verde amarrosado. Tem uma polpa suculenta que é levemente fibrosa, de sabor muito agradável. Ótima para ser consumida de forma inatura, ou em sucos, sorvetes, doces e geleias. Além disso, a sua fruta é rica em fibras, carotenoides, vitamina A, potássio e magnésio, trazendo vários benefícios para nossa saúde. Número 6. Mapate O mapate ou uva da Amazônia, como é conhecida popularmente, é uma frutinha nativa da região amazônica. A sua árvore possua nascer no meio dos matos, em meio a vegetação rasteira, perto dos rios ou lagos, e pode alcançar os 15 metros de altura. Porém, quando cultivado em pomares, não passa dos 8 metros de altura. A sua planta tem uma bela folhagem vistosa, que lembra as folhas da embaúba. A sua frutificação acontece de novembro a março, podendo variar em alguns lugares. Os seus frutos são produzidos em grandes quantidades, em cachos parecidos com uvas, sendo eles arredondados de cor verde, e quando maduros ficam arrocheados. A sua polpa é sucosa e translúcida, com um sabor doce adocicado, podendo ser consumida de forma in natura, pois suco sorvetes, doces e geleia. Número 5. Murici Vermelho da Amazônia O Murici Vermelho da Amazônia é uma frutinha rara de ser encontrada, sendo ela nativa da floresta amazônica. A sua planta costuma nascer no meio dos matos, em forma de um pequeno arbusto, e pode alcançar um metro de altura. Tem folhas verdes alongadas com flores amareladas. A sua planta produz grandes quantidades de frutos, sendo eles pequenos arredondados, de cor vermelho brilhante, que chamam a atenção. A sua polpa é macia e levemente crocante, com um sabor doce e agridoce, levemente ácido, porém agradável, podendo ser consumida de forma in natura, pois suco sorvetes, doces e geleias. Além disso, ele é rico em fibras, cálcio, fósforo, ferro, vitamina C, B1 e B2 e Niacin. Número 4. Araçá Pera O Araçá Pera é uma frutinha conhecida popularmente como Goiabão, Araçá do Pará, ou Araçá do Amazonas. A sua árvore costuma nascer em meio à vegetação rasteira e pode alcançar de 3 a 4 metros de altura. A sua árvore é pequena e perene folia, cujos ramos novos são alados e quadrangulares. Os seus frutos são em forma de bagas, globosas e lisas. Sendo eles de cor amarelada, a sua polpa é branca e suculenta, com pequenas sementes no seu interior. O seu sabor é doce e ácido, porém agradável. Podendo ser consumido de forma inatura, ou em sucos, sorvetes, licores, compotas, doces e geléias. Os seus frutos amadurecem de novembro a fevereiro. É uma das maravilhas feitas por Deus. Número 3 – Ajuru O ajuru é uma frutinha nativa do Amazonas, sendo ele bastante comum de ser encontrada nas regiões praianas do nordeste brasileiro. A sua planta costuma nascer em meio à vegetação rasteira, ou na beira do mar, em solos arenosos, e pode alcançar os 2 metros de altura. A sua árvore possui folhas simples, com uma copa densa muito ramificada. Os seus frutos são pequenos, arredondados, e tem uma casca fina e lisa, que podem ser rosados, avermelhados, arrocheados ou pretos. A sua polpa é branca e tem um sabor doce e adocicado, que é muito agradável, sendo eles muito apreciados pelas pessoas, principalmente no nordeste. Os seus frutos podem ser consumidos de forma inatura, com sucos, sorvetes, doces e geléias. Número 2 – Guaraná do Amazonas O Guaraná do Amazonas é uma fruta típica da Amazônia, encontrada no Brasil e na Venezuela. A sua árvore é comumente chamada de Guaranázeiro ou Uaraná, aonde ela costuma nascer no meio dos matos, em forma desse pó e pode alcançar uns 10 metros de altura. As suas folhas são verdes e compridas, já as suas flores são brancas e cheirosas. Os seus frutos são pequenos e globosos, semelhante à pitanga, de cor avermelhada, sendo eles utilizados na fabricação de refrigerantes e xaropes, possuindo uma substância parecida com a cafeína ou guaray. As suas sementes são consumidas de forma inatura, após serem secas, torradas e moídas. Além disso, a sua planta possui propriedades medicinais. É uma obra-prima feita por Deus. Número 1 – Ubaia rubi A Ubaia rubi é uma frutinha rara, nativa da Amazônia, conhecida popularmente como Ubaia rubi da Amazônia, princesinha do Amazonas, Ubaia rubi ou Ubaia vermelha. A sua planta costuma nascer em meio à vegetação rasteira e pode alcançar uns 5 metros de altura. A sua árvore tem um formato de copa, piramidal, com folhas verdes e flores brancas. Os seus frutos são lindos e tem uma casca lisa de cor vermelho brilhante, que chama a atenção. A sua polpa é suculenta e espessa, de agradável sabor doce e agridoce, podendo ser consumido de forma inatura, pois suco sorvete e licores, compotas doces e geléias. É uma das maravilhas feitas por Deus. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia essas frutas exóticas que vimos aqui hoje e qual delas tem aí na sua região. E eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Antes de encerrar o vídeo veja a parte 2 das 10 frutas brasileiras nativas da Amazônia que vão te surpreender. E do outro lado veja o vídeo que o YouTube está sugerindo. E do outro lado veja o vídeo, não é? Tchau, tchau. E aí E aí E aí